Acabaram de ouvir um comunicado de uma comissão de maioria comunista socialista com quem o CDS neste caso votou. As minhas funções obrigam-me a defender a autonomia e aquilo que os madeirenses têm o direito de querer ser, quando certas forças políticas procuram impor-nos o que temos rejeitado. Tais imposições ideológicas cabem no conceito de colonialismo cultural. O prestígio de autonomia que escolhemos implica que o Governo Regional não se deixe ser objeto de votos de censura sem que, eticamente, ao menos antes de ter sido ouvido sobre as questões em causa. Sempre que tal suceda, tais votos serão rejeitados e devolvidos e os seus autores não merecem outra consideração senão a de uma comissão qualquer. A Constituição apenas confere aos Conselhos de Informação a capacidade para assegurar uma orientação geral que respeite o pluralismo ideológico. Não lhes confere poderes para andar a acusar outros órgãos legitimados pela Constituição e pelo voto popular da região autónoma sem os ouvir previamente. Não lhes confere poderes para julgar da legalidade dos atos, seja de quem for. A Constituição confere-nos, e a qualquer cidadão, a liberdade de expressão para classificar procedimentos de órgãos de soberania onde, inclusivamente, a Madeira tem diplomas sem merecerem o mínimo de atenção. Denunciamos a tentativa de envolver outros órgãos de soberania nesta questão. Este país precisa de pessoas que trabalhem e não de quem perca tempo e faça os outros perdê-lo. Esta comissão de vários senhores deputados vem agora à Madeira passar uns dias para inspecionar a televisão. Quem paga? A Bolsa do Povo Português.